Quando Isabel estava no sexto mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. O anjo veio e disse, Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. Não tenha medo, Maria. Deus decidiu abençoar você. Você ficará grávida e terá um filho, e você o chamará Jesus. Ele será um grande homem e será chamado o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono do rei Davi. Ele reinará para sempre sobre Israel. Seu reino jamais terá fim. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino nascido será santo, e ele será chamado o Filho de Deus. Maria, a sua prima Isabel em idade avançada está grávida. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela está no sexto mês de gravidez, porque nada, nada é impossível para Deus. Eu sou uma serva de Deus, disposta a aceitar a vontade dEle, seja ela qual for. Que assim seja, e se cumpra em mim. E o anjo foi embora. Estando Maria, sua mãe, comprometida com José, antes de se juntarem, achou-se ela concebida pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, como era um homem justo e não a queria difamar, pensou em deixá-la secretamente. E pensando nisso, eis que em sonho lhe aparece um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar, a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Sirênio era governador da Síria. Então, todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá, porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Maria estava grávida. E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. E Maria deu à luz seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região, havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então, um anjo do Senhor apareceu. E a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse, Não tenham medo. Eu trago boas novas que será de grande alegria para todos. O Salvador. Sim, o Messias. O Senhor nasceu nesta noite em Belém, a cidade de Davi. E esta é a prova de que vocês o encontrarão, uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo, Glória a Deus dos mais altos céus e paz na terra para os homens a quem Ele quer ter. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Então, vamos até Belém. Vamos ver esse acontecimento maravilhoso que o Senhor nos contou. Eles foram depressa. E encontraram Maria e José. E viram o menino deitado na manjedoura. Então, contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensavam e pensavam muito nelas. Então, os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. E quando os oito dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Quando Maria e José cumpriram todos os requisitos na lei do Senhor, eles retornaram para casa em Nazaré, na Galileia. Lá, o menino cresceu em graça e em estatura. Era cheio de sabedoria e Deus colocou uma bênção especial sobre ele. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, Arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por você e você quer ser batizado por mim? Deixe que seja assim. É dessa maneira que cumpriremos a vontade de Deus. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer em forma de pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, Este é o meu Filho amado que me dá muita alegria. E logo o Espírito Santo levou para o deserto, onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado pelo diabo. Logo depois, após João ter sido preso por Herodes Antipas, Jesus foi para a Galiléia pregar as boas novas de Deus. Jesus e seus discípulos foram até a cidade de Cafardaúm e todo sábado ele ia à sinagoga e ensinava as pessoas. Elas ficavam maravilhadas com seus ensinamentos porque ele ensinava como alguém que realmente tinha autoridade, não como os líderes religiosos. No outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer a lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles. E por isso, disse para o homem que tinha a mão aleijada, Levante-se e fique aqui em pé, onde todos podem te ver. O homem se levantou e ficou de pé. E então, Jesus disse, Eu pergunto a vocês, o que a nossa lei diz sobre se fazer o bem no sábado? Ou é esse um dia para se fazer o mal? É lícito salvar uma vida nesse dia? Ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem, Estenda sua mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Um dia, Jesus disse aos seus discípulos, Vamos atravessar até o outro lado do lago. Então, eles entraram num barco e começaram a remar. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes, já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo. e ninguém conseguia dominar. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. ele viu Jesus de longe. Correu e caiu de joelhos diante dele. Fora desse homem, espírito maldito! O homem deu um grito e disse bem alto. O que o Senhor quer de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Imploro em nome de Deus, não me torture. Qual é o seu nome? Legião! Porque existem muitos de nós aqui vivendo dentro desse homem. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência. Deixe-nos entrar naqueles porcos! Jesus deixou. E os espíritos saíram do ar. E entraram nos porcos. E estes, que eram quase dois mil, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios. e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência. Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse Não. Volte para os seus parentes e amigos e diga a eles o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você e como ele foi misericordioso. Então ele foi embora e contava na região das dez cidades o que Jesus tinha feito por ele. e todos todos ficavam impressionados. Jesus deixa a Galiléia pela última vez. Ele não voltaria antes de sua morte. Ele passou por Samaria e continuou até Jerusalém onde realizou diversos milagres. Um de seus milagres mais notáveis foi a cura de um homem cego de nascença. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Seus discípulos perguntaram Mestre por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou dos pais dele? Ele é cego não por causa de seus pecados ou pecados dos seus pais. Ele nasceu cego para que o poder de Deus pudesse ser visto nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia e fazer as obras daquele que me enviou. nós temos pouco tempo pois a noite está chegando quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu ainda estou aqui no mundo eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso Jesus cuspiu no chão fez um pouco de lama com a saliva passou a lama nos olhos do cego e disse vá lave o rosto lá no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi lavou o rosto e voltou completamente curado. E voltou Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos e eu lavei o rosto e agora eu posso ver. Um homem que fez isso não é de Deus porque não respeita a lei do sábado. Mas como pode um pecador como esse fazer milagres tão grandiosos? E por causa disso houve divisão entre eles. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram Mas o que ele te fez? Como ele te curou? Olha eu já disse e vocês não me acreditaram. Por que vocês querem ver isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram Você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Nós sabemos que Deus falou com Moisés mas este homem nem sabemos de onde ele é. que coisa esquisita ele curou minha cegueira e vocês nem sabem de onde ele é. Sabemos que Deus não atende a pecadores mas ele atende àqueles que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus eu não estaria curado. Você nasceu com o pecado e está tentando ensinar a nós? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e quando o encontrou perguntou Você crê no filho do homem? Quem é ele, senhor? Para que eu creia! Você já ouviu É ele quem está falando com você. Sim, senhor Eu creio E se ajoelhou diante dele. Eu vim para esse mundo para julgá-lo Eu vim para que os cegos pudessem ver e para mostrar para aqueles que pensam ver que eles são cegos. Chegou o dia da festa dos pães asmos quando se comemorava a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João dizendo e de preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse Eu tenho esperado por esse momento com profundo desejo. Ansioso por ceiar essa Páscoa com vocês. antes que o meu sofrimento comece pois eu digo a vocês que nunca comerei esta ceia até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou cálice de vinho deu graças a Deus e disse Peguem isso e repartam entre vocês. Eu nunca mais beberei desse vinho novamente até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos dizendo Isto é o meu corpo entregue por vocês façam isso em memória de mim. depois do jantar do mesmo modo deu a eles o cálice de vinho dizendo Este é o cálice o cálice da nova aliança feito por Deus com seu povo aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês mas agora vejam sentado conosco à mesa está aquele que irá me trair pois eu o filho do homem devo morrer da maneira como Deus planejou mas vai daquele que está traindo o filho do homem Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante então Jesus disse nesse mundo os reis e os governadores tem poder sobre o povo e são chamados de amigos do povo mas entre vocês o mais importante deve ser como o menos importante e o líder deve ser como um servo quem é o mais importante quem está sentado à mesa ou quem está servindo entre vocês eu sou como aquele que serve vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos por isso assim como meu pai me confiou o governo em seu reino eu também confio o governo a vocês e vocês vão comer e beber a minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as doze tribos de Israel depois da ceia Jesus retornou ao monte das oliveiras onde foi traído e preso ele foi julgado pelo sinédrio num julgamento forjado e mais tarde sentenciado por pilatos para morrer na cruz ao meio dia começou a escurecer e toda a terra ficou três horas na escuridão às três horas da tarde Jesus gritou bem alto Eli 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 Leva Sabachthani essas palavras querem dizer meu Deus meu Deus por que me abandonaste algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram ele está chamando Elias uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber mas outros disseram espere vamos ver se Elias vem salvá-lo aí Jesus deu um grito pai nas tuas mãos eu entrego meu espírito e morreu então a cortina do templo se rasgou em dois pedaços de cima até embaixo a terra tremeu e as rochas se partiram os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas depois da ressurreição de Jesus saíram dos túmulos entraram em Jerusalém a cidade santa onde muitos viram essas pessoas o oficial do exército romano e seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu então ficaram com muito medo e disseram verdadeiramente esse homem era o filho de Deus depois do sábado depois do sábado no domingo bem cedo Maria 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 e a outra Maria foram visitar o túmulo de repente de repente houve um grande tremor de terra um anjo do Senhor desceu do céu tirou a pedra e sentou-se nela ele era parecido com um relâmpago e as roupas eram brancas como a neve os guardas tremeram de medo do anjo e caíram como mortos então o anjo disse para as mulheres não tenham medo eu sei que vocês procuram por Jesus que foi crucificado mas ele não está aqui porque já ressuscitou dos mortos assim como ele tinha dito venham vejam onde o seu corpo estava agora vão depressa e digam aos discípulos que ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galiléia lá vocês o verão era isso que eu tinha eu tinha assim aqui para a verão aqui para o e sim para a verão e e e E aí